Todo esforço é válido quando desejamos incansavelmente obter os melhores resultados. Nesta safra que passou, não tivemos obstáculos fortes o suficiente para vencer nossa crença de que era possível chegar lá. Nenhuma barreira foi mais forte que a nossa dedicação. Juntos, fizemos a virada e nesta safra, com todo o time unido em busca do nosso potencial, realizamos feitos históricos em nossa empresa. Lançamos a Frente 1 como piloto, que se destacou na produção durante a safra, venceu a Liga dos Campeões e com a definição clara de objetivos, conseguimos aumentar nosso rendimento máquina colhedora. Diante das conquistas alcançadas e as experiências acumuladas, tivemos ainda mais a certeza que, com determinação, somos capazes de superar todos os resultados passados. Um de nossos pilares de entregas no nível de excelência foi a qualidade. Trabalhando o índice mínimo de perdas na colheita e investindo em tecnologias e automações agrícolas, tivemos importante retorno que impactaram positivamente em nossos custos finais. Acreditamos que a união faz a força. E com o engajamento da equipe automotiva em fazer o melhor sempre, aumentamos a disponibilidade da frota e diminuímos importantemente o custo de reparo e manutenção, CRM. Foi um ano de muitas vitórias e uma delas é que fomos reconhecidos pelo desempenho automotivo e premiados no evento anual da Mastercana neste quesito. Em nossa indústria, vimos como a garra e a determinação fazem a diferença. Cada integrante foi essencial para a superação produtiva e com isso batemos o recorde de produção de açúcar. Outro recorde batido foi a moagem, superando todas as marcas vistas até hoje e com isso consolidando todo o trabalho feito e nos desafiando a caminhar cada vez mais longe. Contamos também com uma equipe de SSMAS, que fazem de tudo para cuidar da segurança dos integrantes e do planeta, com atitudes sustentáveis, confirmando que... A prevenção é o melhor caminho para um futuro vitorioso. Todos estes resultados são consequências de um pacote de ações voltadas para a nossa maior riqueza, as pessoas. Para fazer a diferença, definimos novas rotinas e ações de comunicação com todos os níveis. Reduzimos nossa rotatividade em 32% e também tivemos uma importante evolução nas horas de treinamento, aumentando em 677% nosso processo de capacitação se comparado às safras anteriores. O que nos torna únicos é que sabemos fazer acontecer. Com a dedicação de cada um, superamos muitos desafios. Caminhamos em busca da alta produtividade e fomos além rumo a um futuro promissor. Diversos comportamentos estratégicos nortearam nossa evolução, como a produtividade, resiliência, engajamento. Assim, assumimos responsabilidades, ampliamos nossa visão sistêmica, tudo isso amparado pelo nosso profissionalismo. Assim, consolidando os excelentes resultados. Vamos entrar na próxima safra ainda mais forte. Hoje, encerramos esta etapa com orgulho transbordando, pois vemos que foi possível transformar as adversidades em oportunidades de vencer. Acreditamos no potencial da terra, zelamos pelos recursos naturais e valorizamos as pessoas. É assim que a C-VASA vem construindo e transformando vidas. Acreditamos no potencial da terra, zelamos pelos recursos naturais e valorizamos as pessoas. Acreditamos no potencial da terra, zelamos pelos recursos naturais e valorizamos as pessoas.